Você prepara, mas não dispara Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Eu vou regular bem na sua cara E na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar Na sua cara vou jogar Ah, ah, ah e rebolar Ah, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, som da doida Pra fechar na ponta lenta Livre, leve, som da doida Pra fechar na ponta lenta Livre, leve, som da doida Pra fechar na ponta lenta Livre, leve, som da doida Eu vou jogar bem na sua cara Eu vou sexualmente e eu vouluk e Neden A gente familiara em seguida Eu vou jogar bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, ter mão em cara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar a pressão Se você não vem, eu vou botar a pressão Se você não vem, eu vou botar a pressão Eu não sou mulher de aturar, ter mão em cara